Fechando aqui... Olhou, senhor. Olhou. 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 Tá, como é que é? Esqueci. Ribeirão! Não é isso? Ribeirão? Não tem Ribeirão, tá? Não tem. Existe todo um procedimento numa aeronave. Tá acontecendo o quê aqui? Ah, e o quê? Não vai... Diz que ia parar em Ribeirão, não vai parar em Ribeirão, não. Pera aí, eu mentir só pra fazer esse malzinho? Eu não tô aguentando aqui até... Ô, motora! Brincadeira, hein? É bom chamar de motora, viu, não? Brincadeira é legal também. Aí, ó. Brincadeira, hein? E... ação. Por favor, volte pro seu lugar. Ah, por favor, o quê? É o respeito aqui, ó. Aê! Parou! O que tá acontecendo aqui? O que é isso? Por favor, volte pro seu lugar. Ah, volte você... Aí, ó. Desculpa. 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 É a última, é a última. Desceu, ó. Pera aí, o que tá acontecendo aqui? Pelo amor de Deus, cara? Aí, não quer parar em Ribeirão, não, aí, ó. Olha lá, cara dele sonso. Mas eu acho que tu vai parar, né? A última, a última foi ótima essa, mas vamos mais... Cara, tá muito difícil mesmo. Tá muito foda. Tá muito foda, tá muito foda. Repara. Olha pro Rafa, viu, Rafa? Rafa, olha pro Rafa, Rafa. É, eu não quis olhar pra cara dele, velho. Repara que você olha pra câmera. Pois é, aí eu que lembrei depois, que não pode olhar. Não quer parar em Ribeirão? Olha lá. Pense no sonso. Tente falar com ele. Mas o Osasco tá tudo certo, né? Pelo amor de Deus. Osasco... O trio fora aqui na cabine, por favor. O trio, caralho. Eu combinei a porra do... Porque o Brasil continua sendo pilotado por uns babaca como você! E vai ter Olimpíada! Isso nunca vai pra... Vai descer! Gente, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo aqui, gente? Brincadeira, eu falei pro homem descer em Ribeirão, mas é o tanto desaforo que eu ouvi aqui. Mas... Você volte pro seu lugar, por favor! Volte você pro seu! Porque você é um piloto! Entendeu? E o Brasil, ó... Que não vai ter Olimpíada! Vai descer! Vai descer! Desce! Você volte pro seu lugar, por favor, tá, querido? Desculpa. Gente, o que tá acontecendo aqui? Meu Deus! Desce! Ei! Você vai derrubar! Desculpa, quando ele falava Marília tem uma coisa aí, né? Agora é assim que funciona. Ah, tá, desculpa, vai. Rogério, com PH, não? Rogério é com... Com os homens? Do Guarulhos? Qual é o nome lá, ô... Aeroporto de Guarulhos? Não. Ela falou que não sabia, não sei o quê. Não, não, não. Aí eu ligo pra ela depois. Ó, tudo bom? Oi. É... Esse avião tá indo... É... Congonha, São Paulo, né? Isso. Então... Deixa eu te falar. É que eu tô com a reunião que eu tô bem atrasado em Ribeirão Preto. Queria saber se não dá pra gente dar uma desce de Ribeirão Preto. Aí eu fico lá. Que aí eu não perco a reunião, né? Não, senhor, não vai dar não, tá? Não, mas aí é o quê? É o quê? Deixa eu te falar. Eu já vou rápido. Eu vou descer. Você faz isso bem bolado pra mim. Cinco minutos aí fica tranquilo aí que você desceu. É... Você sabe que não dá pra mudar a rota de um avião. Não, mas aí nem... Ó, então, né? Nem você que vai desviar. Eu boto no piloto automático. Você bota...